O paciente sangra sozinha. Entendi. A Janaína, doutora, tem uma pergunta aqui que ela falou o seguinte, olha, tenho 31 anos e tenho apenas uma filha. Não pretendo ter mais filhos, mas eu tenho medo de não conseguir engravidar mais pra frente. É muito recorrente no consultório a mulher chegar e falar assim, olha, eu já tenho um filho, mas agora eu não quero mais, mas talvez lá na frente eu queira. Isso é muito coisa, né, de mulher, né? Agora eu não quero, mas talvez lá pra frente eu tenha. É recorrente isso no consultório? É, é bem recorrente. Só explicar pra sua ouvinte não ficar sem, o aborto retido, Tatá, é quando a paciente tem um, o embrião acaba morrendo e ele não sai depois de quatro semanas. Por isso que é o termo retido. Ah, entendi. Então o espontâneo, ele sangra espontaneamente. O retido, a paciente não consegue eliminar. Certo, aí o retido aí precisa fazer todo aquele procedimento no hospital mesmo, é isso? Tá? Certo, perfeito. E a nossa ouvinte que tá querendo aqui? Agora com relação a essa sua... Ela já tem a filha, mas ela não quer pensar agora, mas lá na frente ela vai querer. Existe um planejamento? Existe como conversar? Sim, isso é super comum. Acontece muito disso, as pacientes dizem, ai doutora, não sei se eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero agora. Então o que eu oriento pras minhas pacientes é o seguinte, Quem ainda tem o desejo, a maternidade, postergar essa maternidade, o que você pode fazer é congelar óculos. Entendeu que hoje é uma técnica super avançada, tem bons resultados, né? Então você congela e deixa. Realmente, você fala assim, olha, realmente eu só quero um filho. Você pode pegar, entrar em contato com o laboratório, e esses óvulos podem ser descartados. Diferente se você deixar embriões congelados. Embriões congelados não podemos descartar, assim. Ah, agora eu não quero. Não, você é responsável legal pelos embriões. Interessante. A Manu Santana, a doutora, falou assim, A Manu Santana, a doutora, falou assim,